Logo é logo assim que o tempo tem que contar Por enquanto tá doendo E quando a saudade me sempre deixa cantar Não saberá ter sofrido E que agora é a morte de fim Você pode vir ter felicidade E o que a lamenta é ruim Não se diga assim, só pela verdade é tarde Ontem temorei pra dormir, tava sem ser Nem eu passei o campo dentro Se eu tivesse o ponte, podia ir pra qualquer lugar Nem eu passei o tempo Sem pensar no que aconteceu Nada, nada é meu Nem meu pensamento Vou faltar em nada que é meu Encontrei um anel Sem você esquecer Aí porque a barra foi de um sabor Nesse que meu barco se perdeu Ele está gravado, só você e eu Aí porque a barra foi de um sabor Nesse que meu barco se perdeu Ele está gravado, só você e eu E quando a saudade quiser me deixa cantar Não saberá ter sofrido E que agora é a morte de fim Você consegue vir ter felicidade E que eu passe o tempo ruim Não se diga assim, só pela verdade Ontem temorei pra dormir, tava sem ser Meio passei o campo dentro Se eu tivesse o ponte, podia ir pra qualquer lugar Você fica meio sofrendo Vem pensar no que aconteceu Nada, nada é meu Nem meu pensamento Vou faltar em nada que é meu Encontrei um anel O que vocês quiserem, aí porque o barraco deslapou, nesse aqui meu barco se perdeu, ele está gravado, só você, aí porque o barraco deslapou, nesse aqui meu barco se perdeu, ele está gravado, só você, aí porque o barraco deslapou, nesse aqui meu barco se perdeu, ele está gravado, só você. Aí qualquer barraco desgabou Desde que o meu palco se penei Ele está gravado só você Ele está gravado só você